fala pessoal beleza vamos apresentar aqui a linha unitite é uma linha premium nossa esse kit unitite e a linha unitite você consegue usar três tipos de implante nele o prime o slim 2.9 e o curto que é o compact observe que ele segue as mesmas características tanto do strong e do picante é observe que ele também é a mesma coisa tem os redutores o bom desse kit aqui que você consegue usar para o implante 2.9 que é um implante fantástico o interessante dessa linha unitite que você tem um implante curto é o implante curto nosso ele é 4 por 7 4 por 6 e 4 por 5 4 é a plataforma e 5 6 7 são as alturas eu também tenho 2.9 que ele é 2.9 por 10 por 11 por 13 já o kit unitite ele segue as mesmas características do kit que foi apresentado anteriormente tanto o epicante como o strong todos os kits de guiada assim vem com o safe drill que é um limitador de fresa e se ajuda bastante também na hora da cirurgia principalmente na guiada e aí